Esse vídeo aqui vai provar que o anticristo já está entre nós. Ele faz parte da linhagem do rei Davi. Ele tem muita influência política na ONU. Ele é um herdeiro bilionário, um homem muito rico. Seu nome em hebraico significa nada mais nada menos do que descido do céu. Ele investe bilhões no transhumanismo, uma tecnologia que busca transformar o homem em robô. Ele foi promotor da paz no Oriente Médio. Ele é amigo pessoal do Papa Francisco. Foi ele que convenceu Trump a reconhecer Jerusalém como cidade dos judeus. Ele é muito respeitado no povo de Israel. Ele propôs a criação de uma moeda única digital judaica. Ele simplesmente irá reconstruir um prédio que lembra muito, mas muito mesmo, a Torre de Babel. Gente, tudo indica que é ele. Eu não sou dono da razão, assim como ninguém é. Mas se tem uma coisa que eu volto a repetir, é que coincidência não existe. E um motivo a mais, que me fez desconfiar muito dele, é essa aparência dócil, meiga que ele tem. Como se fosse um lobo na pele de um cordeiro, como descreve lá na Bíblia. O anticristo já está vivo. Se prepare. Se essas informações estiverem corretas, tudo indica que o anticristo já está entre nós. E como eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, ou seja, eu sou pré-tribulaçonista, a igreja tem que se preparar porque o arrebatamento está mais próximo do que nós imaginamos. Amém? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo aqui. Vamos lá. E aí E aí